Dei, 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 Gustavo, D.V.S. que comanda a porra toda Filho da puta, todo final de semana você só me enrola, é a mesma história, só quer saber de baile, assim não dá, Gustavo, assim não dá Ai, como é bom, não consigo largar essa vida, ai, como é bom, não consigo largar essa vida Tô solteiro, meme, hoje tem doze do Singa, tô solteiro, meme, hoje tem doze do Singa Ai, como é bom, não consigo largar essa vida, ai, como é bom, não consigo largar essa vida Tô solteiro, meme, hoje tem doze do Singa, tô solteiro, meme, hoje tem doze do Singa Ai, como é bom, não consigo largar essa vida, ai, como é bom, não consigo largar essa vida Se tem dinheiro pra gastar, tem buceta pra comer Um sabadão desse, Thaís, vou comer você Um sabadão desse, caral, vou comer você Um sabadão desse, ô Cris, vou comer você Mas primeiro tem mandalão, uísque pra tu beber Depois que fica chapada, já sabe o proceder, né? Fazer o quê? Um sabadão desse, ô Cris, vou comer você Dei o Gustavo da VS que tô mandando a porra toda, porra toda Filho da puta, todo final de semana você só me enrola É a mesma história, só quer saber de baile Assim não dá, Gustavo, assim não dá Ai, como é bom, não consigo largar essa vida Ai, como é bom, não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Singa Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Singa Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Singa Ah, como é bom, não consigo largar essa vida Tô solteiro mesmo e hoje tem doze do Singa Ah, como é bom, não consigo largar essa vida Ah, comer é bom, não consigo largar essa vida Se tem dinheiro pra gastar, tem buceta pra comer Um sabadão desse, Thaís, vou comer você Um sabadão desse, caralho, vou comer você Um sabadão desse, ô Cris, vou comer você Mas primeiro tem mandelão, uísque pra tu beber Depois que fica chapada, já sabe proceder, né? Fazer o quê? Um sabadão desse, ô Cris, vou comer você Dei, Gustavo, DVS, que tomando a porra toda, porra toda